Olá meus amores, sejam todos bem-vindos ao meu canal, você está no canal da Maria Confeiteira e hoje eu quero te ensinar a conserva de bananas, é isso mesmo, eu tenho aqui no meu quintal a banana prata e a banana nanica e eu vou ensinar você a conservar sua banana aí por até dois anos no vidro, tá ok? É só você prestar atenção aí no vídeo deixe seu like e se inscreva no meu canal e o primeiro passo é esterilizar os vidros e as tampas as tampas eu vou esterilizar 15 minutos na água em cima na boca do fogão e os vidros no forno por 15 minutinhos e olha só que riqueza de banana que eu tenho aqui no meu quintal, eu vou fazer para vocês hoje a conserva e um outro dia eu vou fazer um vídeo mostrando como que eu fiz o doce, tá ok? e bora começar a nossa receita, aqui eu tenho a banana nanica que eu já piquei, a banana prata eu vou deixar inteira porque ela é pequenininha do tamanho do meu vidro, tem as minhas tampas, os vidros aqui todos limpinhos e esterilizados açúcar, açúcar comum, né? refinado e a nossa água filtrada e bora começar aqui primeiro passo, esse vidro que eu estou usando ele tem 600 ml, tá? vai dar certinho aqui, quase o tamanho das minhas bananas e a banana você tem que arrumar aqui com a sua mão mas bem apertadinha, porque geralmente ela dá uma subida aí na hora do cozimento é só, não tem segredo, você vai acomodando aqui as bananas eu não preciso nem te falar que as minhas mãos estão limpas, né? e a conserva de banana é muito boa, que você pode guardar ela aí no vidro por até dois anos, meus amores e olha que coisa mais linda que ficou a minha banana aqui vou deixar aqui do ladinho e agora a gente vai pegar a banana nanica peguei aqui o vidro, né? e vou só acomodar aqui dentro do vidro se você quiser viver só da conserva de frutas e legumes tem como você trabalhar só com isso aí direto na sua casa e é só você prestar atenção aqui nos vídeos que eu ando postando, tá bom? aqui eu tenho a minha banana prata como é uma banana que não é muito doce eu vou colocar seis colheres de açúcar uma eu já coloquei, vou segurar aqui que fica melhor pra me mostrar pra vocês duas três quatro colheres bem cheias de sopa, viu meus amores? cinco vou colocar mais uma aqui eu também poderia ter colocado o açúcar no fundo e depois as bananas mas é que eu gosto de colocar em cima, tá? essa daqui, como é a banana nanica, que já é uma banana bem docinha eu só vou usar quatro colheres de sopa tô dando aqui umas batidinhas, né? pra poder descer aqui o meu açúcar e agora eu já venho aqui com água filtrada aí eu vou colocando aqui até na medida aqui do gargalo aqui do meu vidro colocando aos poucos porque o açúcar vai derreter na água vai sugando água, né? então eu vou colocando aqui aos poucos aí eu dou um tempinho posso dar umas batidinhas dou outra batidinha aí agora eu venho aqui, ó deixa eu dar uma ajeitadinha aí eu pego a minha tampa, ó dou uma girada pra esquerda encaixou agora é só fechar o meu vidro lembrando vocês que pra esse processo das conservas sempre tem que ser as tampas metálicas viu, meus amores fecha bem fechadinho e olha que coisa mais linda deixa eu dar uma virada aqui enquanto eu ajeito a minha panela esse açúcar vai derretendo e esse processo de virar o vidro já é o tempo de eu saber que o meu vidro tá bem fechadinho não vai vazar e olha só que riqueza é você conseguir fazer a conserva de banana no vidro e deixar fora da geladeira por até dois anos aqui se passaram cinco minutinhos e olha que o açúcar já derreteu, ó e olha só que riqueza agora eu pego aqui a minha panela deixa eu pegar um paninho é bom você forrar aí um paninho pra não haver atrito entre um vidro e outro, tá? dá uma ajeitadinha aqui eu acho que vai caber até um outro vidro eu vou aproveitar a banana nanica e a banana prata que sobrou e vou encher mais um vidro aqui pronto olha aqui eu tenho as duas misturadas, tá? e eu fiz a rodelinha mais fina agora eu vou colocar aqui o açúcar eu gosto bem docinha, viu meus amores? duas três dá uma batidinha aqui pra esse açúcar descer, né? quatro cinco e a quantidade de açúcar é a que você quiser, tá bom? seis cada um vai ter a sua preferência mas é a partir de quatro colheres aí vai colocando a sua água aí aos poucos, né? dá um tempinho vê que ela desceu aí coloca mais um pouco pode dar uma batidinha se quiser colocar canela em pau aí também pode colocar é que eu não gosto, eu só gosto da fruta mesmo dá uma limpadinha aqui pra não arranhar aqui na minha tampa e jamais tampa de plástico, tá bom? só tampas metálicas para esse processo aí das conservas tanto de fruta como de legumes aí eu dou outra viradinha aqui, né? pra derreter o meu açúcar deixo aquele tempinho aqui três minutinhos virado aqui de boca pra baixo aí eu olhei viu que já dissolveu bastante o meu açúcar pronto bora colocar aqui na nossa panela eu vou acomodar aqui direitinho bem bonitinho e aqui a gente vai levar pra cozinhar assim no fogo, né? assim que ela começar a fazer as bolhas bem grande aí eu vou falar o tempo aí pra vocês do cozimento aqui, ó eu vou colocar água sempre do meio para cima eu posso até cobrir as tampas com água se a minha panela fosse mais funda, tá? e nunca do meio para baixo só do meio pra cima levei ao fogo começou a ferver as bolhas grandes conto cinco minutinhos os pequenos também e agora que a nossa conserva já cozinhou por cinco minutos esfriou na panela porque eu gosto muito de deixar esfriar na panela eu tô tirando tô colocando aqui na mesa mas se eu tivesse tirado elas ainda quente teria que colocar em cima de um paninho, tá? senão seu vidro pode estourar e olha as pequenininhas que coisa linda e nas pequenas eu esqueci de falar pra vocês eu coloquei só quatro colheres de açúcar tá bom? olha que coisa mais linda e olha só o resultado final aqui da nossa conserva de banana essas eu fiz hoje essas daqui eu já tinha feito há alguns dias atrás tá? que eu tava com um pouco de banana aqui essa daqui eu fiz dia nove de dezembro de dois mil e vinte e dois e aqui deixa eu dar uma olhada nessa dia vinte e seis e olha só essa daqui é a mais antiga dia oito do do oito do onze dois mil e vinte e dois dois meses aí a nossa banana prata essa daqui tá? que depois eu vou abrir pra mostrar pra vocês olha só por dentro como que ela tá gente branquinha tá bem conservada aqui do jeito que ela tá aqui é só você colocar no liquidificador com leite não precisa nem colocar açúcar e já bater e tomar você também pode comer ela pura e olha como ela tá branquinha tá um espetáculo eu vou ver que se dá tempo eu bater aqui uma vitamina bem rapidinho pra mostrar aí pra vocês beijo meus amores se inscreva no meu canal deixe seu like e se você gostou compartilha com seus amigos tá ok? muito obrigado e até o próximo vídeo com fé em Deus beijos beijos beijos